A CIDADE NO BRASIL Que lugar é esse? Essa é a sua nova amiguinha, Nanó Eu não quero! Descobrir com você é um lugar mágico, diferente e divertido Onde tudo é lindo e alegre Ou quase tudo Nossa, tem bastante cocô aqui fora O que está acontecendo? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? É o pai Olhem, um bone Essa história fala de amor Amizade E o poder que você tem de colorir o mundo E o poder que você tem de colorir o mundo Ah, não está extremamente colorido o que está acontecendo Mano Rosa sabe que a magia surge quando olhamos o mundo do jeito certo e divertido Acesse o site e descubra que você, assim como toda menina, tem esse poder Pampere Vai cagar Vão a ver Vão a ver Vão a ver Vão a ver